E quero ouvir primeiro A flor filhante algarve Amanhã cedinho Eu salto o ninho E vou para a paragem De bandolete À espera do sete Mas não pela viagem Eu bem que não queria Mas um certo dia Eu vi o passado E o meu peito cético Por um pico de elétrico Voltou a sonhar A cara repica Que soube A duplica daquele alicate Num modo frenético O peito cético Toca a repate Se o trem descarrila O povo refila E eu fico no sol Pois o mero trajeto No meu caso concreto No meu caso concreto É já o destino Que triste fadalho Que triste fadalho Que intenderário Tão infeliz Cruzar meu horário Todo um funcionário Trans de carrinho Se eu lhe perguntasse Se eu lhe perguntasse Se eu lhe perpasse Para o peito De alguém Faça-lhe a saber Talvez o que é E o peito também Ninguém acredita Ninguém acredita No estado em que fica O meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pica que eu pico A pica do sete me dá Mais nada me dá A pica que eu pico A pica do sete me dá Amém